Música Corpo de menina Vitória é encontrado ao lado de patins 8 dias após desaparecimento Corpo da adolescente Vitória Gabriele Guimarães Vaz, de 12 anos, que desapareceu ao sair para andar de patins, em Arasariguama, SP Foi encontrado em uma estrada de terra, ao lado dos patins, no início da tarde deste sábado, 16 De acordo com a polícia militar, a equipe foi acionada pelo telefone 190 e seguiu para a estrada de Aparecidinha, no bairro Caxambu, zona rural de Arasariguama, por volta de 13 O local fica a cerca de 7 quilômetros de distância do ginásio de esportes da cidade, onde a menina foi vista pela última vez A polícia civil também confirmou que o corpo Música 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 Música